Quer dar uma guinada na sua empresa, aumentar o seu faturamento e vender todos os dias? Olá, eu sou o Eder Barbu, consultor há mais de 11 anos no mercado de licitações. Ao longo da minha trajetória, eu treinei centenas de alunos que vivem o sucesso. O Eder mostra na prática como você pode participar de licitações, como você pode vencer essas licitações e como você pode contratar com o governo. Não me arrependo em nenhum momento em ter contratado o curso dele. Ele realmente mostra aquilo que você precisa saber para participar de licitações públicas. Então, Eder, muito obrigado. E pensando em ajudar os empresários, ou até mesmo quem ainda pensa em ser um, elaborei esse curso, que é a porta de entrada no mundo dos pregões. É o Expert Sicafo Digital. Nele, eu vou te ensinar tudo, tudo o que você precisa para se cadastrar em apenas alguns minutos, sem cair em pegadinhas de boletos de sites da internet. Partindo do zero. Você será credenciado e apto a vender no maior portal de compras públicas do Brasil, elevando em múltiplos dígitos suas receitas. Vem comigo que eu vou te mostrar. Ah, esse curso tem um bônus surpresa e também eu te dou 100% de garantia. E essa é a sua chance. Não perca mais tempo. Adquira já o Expert Sicafo Digital.